Seja bem-vindo a mais uma transmissão do secamisa.com, aqui no Residencial 6, no canal da Sociedade Alphaville Residencial 6, aqui no YouTube, mais uma rodada da Copa 50 a mais para você. Primeiro jogo do dia desse domingão, dia 27 de maio de 2018, sexta rodada, a última do primeiro turno. Daqui a pouquinho vamos entrar na reta final do campeonato, os jogos decisivos que definirão aí os times que irão para a próxima fase. Eu, Sérgio Gottarelli, estou aqui com o Jonathan Cooke, meu companheiro inseparável, insubstituível aqui do Residencial 6, que vai trazer as escalações e comentar os jogos. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Sérgio. Já está, está bem? Estou bem, estou um pouco cansado, trabalhei. Olha, estou a uma maratona de dois meses trabalhando de domingo, de segunda a segunda. Olha só, rapaz, que cara trabalhador. Quinta-feira, ai, diante, espera o descanso. Mas está vindo um bebê aí, tem que trabalhar mesmo, meu filho. Não tem jeito, né, Sérgio? É, a fralda é cara. Olha lá o doutor falando com a gente. Beleza, doutor? Doutor Godinho hoje vai arrebentar com o jogo. O que deu o Raimundão, vem ou não? Estou aqui. Sérgio, vamos lá, o... Um pouco cansado, mas estou bem. Vamos, vamos, vamos. Olha, professor. E... Muito obrigado pela parte que me toca. Só um minutinho, Sérgio. Eu te toco? Tudo ok, aí? Qual que é o seu nome? Tudo ok, só precisamos saber quem é o companheiro do Ronald. Qual o nome do Raimundão? Ronaldo. Ronaldo. Ronald. Ronaldinho e Ronaldo. Ronaldinho e Ronaldo. O Ronaldinho já esteve conosco aqui um dia, né? Deve. Um jogo. Vamos nas escalações? O... O Olympique de Marcelli vem com um gato. Ele não é um, ele é... Trinta e um. Ele é o trinta e um. Dois, o cap. Como um gato. Quatro, Pedro Lira. Cinco, Sojourno. Sete, Luizinho. Oito, Jair. Nove, Meibach. Dez, Doutor Godinho, que é o capitão. Onze, o Zeca. Treze, Felício. Quarenta e quatro, o Mostar. O Zeca que tá feliz porque o time dele é o vice-líder do Brasil. E vamos ver se o Meibach vai fazer aquele gol que ele ficou devendo pra nós na outra rodada, né? Que perdeu um gol sem goleiro. É verdade. O Nantes vem com um gol do Capita. Dois, Berchigio. Três, Pastel. Quatro, Camilo. Cinco, João Neme. Seis, Bernardes, que é o Silvio Bernardes. Sete, Giba. Oito, Dante. Nove, o capitão Marcinho. Dez, Rubinho. E onze, o Jair. O time do Olimpíade de Marseille hoje tem banco de reservas. Tem dois lá no banco. Então vem quase completo, né? Que são três no banco. Falta quem? É, o Faberio. Vamos ver quem que não tá no time do Olimpíade de Marseille. Lá no banco tá o Iucinho e o Pedro Lira. É, o Iucinho e o Pedro Lira. Já é. Tá aqui no banco. É, então tá completo, então. Ah, não. O Capixaba, né? O Cap não tá. O Capixaba tá fora. É o único desfoque do time do Olimpíade de Marseille. Agora, a equipe do Nantes tá com o time completo, sem reservas, né? Ah, não. Tem um reserva. Tem um reserva, sim. Então o João Neme, acho que tá de agasalho ali. É, o João Neme. Acho que vai começar um pouco de reservas. Eu não sei o que eles estão esperando, né? O time do Olimpíade tá pronto aqui. O time do Nantes tá batendo um papo aí. Então o papo até é legal. Acho que eu vou lá na rodinha, hein? Vamos lá! Vamos lá! Parece que tá agradável ali o papo, né? Olha, quem não veio hoje é o Marcos, né? É, o Marcos não veio. O que é o Marcos? O Rubinho na outra rodada ele não esteve, né? Voltou agora. O Reynard está aí. O Wilson? Não, né? É, o Wilson não tá, né? Só tô sentindo bem que quer jogar. Ele não tá, né? Agora volta, volta, volta. Não me sai mais de lá. Tá certo. Essa é a sexta rodada do campeonato. Nós estamos virando o turno, né? Nessa data de maio. No mês que vem, no mês de junho, é apenas uma rodada. Teremos uma rodada apenas, que é a sétima rodada. Depois paramos aí pro período de férias, né? Teremos a Copa do Mundo também. Em julho, a galera vai viajar aí pelo mundo afora. Aí voltamos apenas em agosto. Apitou o árbitro. Começa. Começa o jogo. Opa, agora sim. Apitou o árbitro. Começa o jogo. Começa o primeiro tempo de Nantes. E o Olimpídeo de Marsella? Tá assustado, Luizinho. Deu a saída no primeiro tempo aqui. A equipe do Nantes. Tem a bola com o Dante. É o Merchid. Virando o jogo lá do outro lado, pro Camilo. Solta pelo meio a bola com o Marcinho. De primeira, no meio com o Dante. Aqui na esquerda o Merchid se apresenta. Tem até liberdade o Merchid. Tentou a bola pelo meio com o Dante na passagem. O Zeca antecipou e fez o corte. Aí o tempo bem agradável, né? O sol ainda se escondendo entre as nuvens. Aqui na região de Santana do Parnaíba. Não tem sol. Olha, essa temperatura é ideal pra jogar bola, né? Fresquinho assim. Não tá frio nem quente com sol. Tá uma beleza pra jogar futebol. Aí o Mostardo com a sua camisa 44, que representa a idade dele. Ele já confirmou. 44 é a idade do Mostardo, né? Ele que é gato, né? Porque tá jogando nos 50, mas é gato. Aí vem embora o Camilo. Aliás, era o Dante que tentava o passe pro Rubinho. Deu certo. A bola voltou aqui na esquerda. Marcinho. Pelo meio com o Rubinho. É o artilheiro do 2017. Aí o Rubinho tocou pelo meio na passagem do Dante, mas não se entenderam. Na hora do passe, ela ficou tranquila pro goleiro gato. Aí o Mostardo. Zeca. O Osmar não tá jogando, mas ele tá sempre presente aqui, né? Nos jogos, acompanhando e tal. E hoje ele tá aqui bem do nosso lado, porque ele nos ama. Ele já deixou claro que ele nos ama. Ele adora o futebol do Jonathan. Pra ele, o Jonathan tinha que ser convocado pelo Tite, pra seleção brasileira. Aí, Luizinho. Levanta a bola do Camilo de Ataque pro Meibach. O Meibach tá devendo, hein? Ó, Meibach, eu vou cobrar você. Até você fazer um gol, viu? Aquele que você perdeu sem goleiro semana passada. Você viu que ele colocou a mão ali na altura da garganta do pastel ali. É quase o mesmo tamanho, os dois. É, o Doutor Godinho tentou bater a bola pro gol. Agora a primeira finalização do jogo. Tocou na bola o capítulo. Colocou pela linha de fundo. Escanteio. Escanteio pro Olympique de Marseille aqui do lado direito. O Meibach, centroavante, vem aqui pra fazer a cobrança do escanteio. Tem três homens lá dentro da área do time do Marcela. Cruzamento na primeira trave. Doutor Godinho tocou de cabeça. Bola não teve direção. Vai ficar tranquila pro Camilo sair jogando lá do outro lado. Aí, Dante. Aqui do outro lado ele tem a opção do Giba. É pro Giba a bola, mas ela foi curta. Mostardo tocou nela. Desarmou o Giba, mas ela se perdeu pela linha lateral. A bola remessa pra equipe do Nantes. Vira, vira, isso! Ganha, ganha! Aí, Giba. Rubinho. Fez o pivô. Toca atrás pro Marcinho. Vai bater de fora o Marcinho. Gato! Spalma coloca a bola pra fora. Escanteio pro Nantes aqui do lado esquerdo. Quem vai pra cobrança é o Dante. Vai lá pra dentro da área o Rubinho. Marcinho também se aproxima. Só o Rubinho lá dentro da área. O Marcinho agora recuou. Aí o Dante cobrou curta. Bola pro Giba. Jogada ensaiada. De novo pro Dante. No cruzamento o Gato fez a defesa com tranquilidade. Sai jogando aí o time do Marcela com o Zeca. Aí o Doutor Godinho. Fez a finta. Tocou pro Zeca na passagem. A bola ficou curta. Marcinho recupera. Aí o Marcinho passa no meio. Vai carregando. Toca na passagem do Rubinho. Muito forte o passe. Olha o Gato se enrolando com a bola, rapaz. Mas veio o Felício ali pra ajudar o Gato. Porque ele pisou na bola ali. Poderia ter deixado a bola passar pra tiro de meta, né? É. Eu particularmente não entendi o que o Gato pensou em fazer. Mas pensou e fez errado. Deram um tranquilizante pro Gato ali. O Gato não tá arranhando muito nesse começo de jogo, não. Agora ele conseguiu ficar com essa bola no cruzamento. Tá jogando com o Zeca. Ai, que mostardo pro Luizinho. Luizinho fazendo a defesa ali hoje, né? Na zaga ali de Tungo Felício. O que eu não gosto, viu, Sérgio? É, eu sei. Por isso que eu comentei, né? Já pra você já falar. Não agrada muito. Olha o Dante. Chegando no campo de ataque. Passou pelo mostardo. Vai embora. Invadiu. Bateu. Gol do Nantes. Dante. Camisa número oito. Abrindo o placar. Ele antecipou aqui o mostardo do lado esquerdo do ataque. Foi embora. Invadiu a área. Viu o cantinho aberto do Gato com categoria. Meteu uma chapa na bola no canto direito. O goleiro do Marceli abre o placar para o Nantes. 1 a 0. Neste primeiro tempo. Dante foi nas redes, Jonathan Kuk. Um gol bonito, né, Sérgio? Primeiro, a roubada de bola dele foi muito interessante. Ele adiantou, né? Botou na frente ali. O mostardo não conseguiu chegar. A zaga do Olimpíaco de Marceli não conseguiu chegar. E aí o Gato fez o que todo jogador bom quer, né? Abriu ali o canto para ele bater. Ele levantou a cabeça, né? Porque ele viu o espacinho ali. Ele viu o espacinho e bateu. Aonde tinha o espaço onde o Gato deixou o espaço ali. Claro que o Gato não teve culpa nenhuma no gol do Nantes. Cara, a cara fica complicada. Começa muito melhor do que o Olimpíaco de Marceli. Que tentava o passe aqui na direita para o Jair. Muito forte o passe. Lateral para a equipe do Nantes. Fazer a cobrança aqui do lado esquerdo. Aí Merchid. Virando o jogo lá do outro lado para o Dante. Aí o autor do gol do Nantes. Aqui na esquerda Merchid. O tempo começa a abrir. A bola na esquerda para o Giba. Tentou o passeio primeiro. Jair no meio do caminho fez o corte. Sai jogando pelo meio. Luizinho. Sérgio, você lembra no passado que o Jair jogava no ataque? Lembro. Não gostava do Jair no ataque. Achava que não era o cacuete dele ali. Esse ano no meio de campo ele melhorou muito o futebol dele. Verdade. Lateral para a equipe do Nantes aqui do lado esquerdo. Jiba vem na cobrança. Jogou a bola pelo meio ali com o Merchid. Aí o Dante. Marcinho. Passou Jiba para receber. Na direita Camilo. Ele solta no Camilo pela direita. Evitou a saída. Chuteira branca. Cruzamento lá dentro da área. Fez a defesa o goleiro gato. Aí o Luizinho para o Mostardo. Jogou na frente, mas o Jiba no meio do caminho bloqueou. Já sai jogando na direita. Camilo. Dante. Aí o Dante passou do meio. Deixou para o Marcinho aqui na meia esquerda. Lá no campo de ataque o Rubinho pede bola. Ele tentou a finta em cima do Mostardo. Tocou na bola o Mostardo. Colocou para fora da lateral para o Nantes. E na movimentação aqui o próprio Marcinho. Na frente a bola com o Rubinho. Tocou na bola o Mostardo mais uma vez. Agora cedeu o escanteio para a equipe amarela do lado esquerdo. Tem dois lá dentro da área. O Dante vai chegando por ali. O Rubinho. Mas me parece que sempre jogado ensaiado ao time do Nantes. Agora colocou lá dentro da área. O Mostardo mais uma vez. Colocou a bola pela linha de fundo. Escanteio mais uma vez aqui na esquerda. Marcinho na cobrança. Agora chegou o Camilo lá dentro. Na segunda trave. Subiu o Zeca de cabeça. Jair vai pegar a sobra. Tentou a finta. Marcinho foi mais esperto. Toma a bola dele. Toque de calcanhar. Jair. Recupera. Toca atrás. E começa com o Mostardo. Está aí o Jair. Começando a jogada com o Luizinho. Felício. Está aí o Zeca. Lá na frente meio back. Tem que ter opção. Ele prefere atrás. Recomeçando com o Luizinho. Vai tocando bola. A equipe do Olimpídeo de Marcela. Perde o jogo pelo placar de 1 a 0. Tenta a recuperação. Está sabendo na frente. O Rubinho. Fez o corte. Antes que a bola chegasse no Dr. Godinho. Lateral para a equipe. Do Marcelo aqui do lado direito. Na cobrança o Jair. Soltou para o Dr. Godinho. Aí Godinho tentou fazer o giro da marcação. Está apertado. Cercado. O passe pelo meio errado. O Dante recupera. Mas é na hora do passe para o Rubinho. Muito forte o passe. Ela se perdeu pela linha lateral. A corneta já está soando bem forte aqui do lado de fora. Em cima do Rubinho. Onde tem Osmar Pitbull tem corneta. Aí está jogando a tinta do Nantes com o Camilo. Olha. O nível de ironia hoje aqui do Osmar. Está uma coisa espetacular. Osmar falou que viu o Zidane ontem no banco da final da Champions. Lembrou de mim, cara. É. Lembrou de você. Ah. Porque ele estava de calça. É por isso. Aí o Capita. Sai jogando com o Merchid. Isso aqui é o Sérgio Ramos de Pirituba. Está aqui do meu lado. Não sou tão maldoso. Aí o Rubinho fez a foto ali. Eu não falei por causa disso. O Sérgio Ramos é um grande zagueiro. Não é não? Era lateral direito na minha época de Ingeleve. Ah, é? Então você é o Carvajal do Pirituba. Não, não. Eu digo o Sérgio Ramos era lateral direito. Ah, o Sérgio Ramos. Você lembra da época que ele jogava lateral direito? Não, não lembro não. Não lembra, Sérgio? Não. Na cobrança o Marcinho. Dois homens na barreira. Bateu direto para o gol. Bateu para fora. A bola passou à esquerda do gato. Vinha de fundo e tiro de meta. Eu não lembro do Sérgio Ramos da direita, rapaz. Você acredita? Ele era lateral direito. No Real Madrid mesmo? Jogou até na Espanha como lateral direito. É, não lembro não. Na seleção espanhola. Eu lembro dele, na memória, sempre vem como zagueiro mesmo. Agora pior que ele era o Pepe. O Pepe para mim... Olha a somada de bola do Rubinho. Gol do Nantes. Saída de bola equivocada do Marcelo. Agora no pé do Rubinho. Encheu o pé, balançou a rede. Faz o segundo do Nantes no jogo. Agora dois para o Nantes. Zero para o Marcelo. Calando a corneta aqui do lado de fora, Rubinho. Fazendo o primeiro gol dele no jogo. Complicando a vida do Marcelo ali, que não se entendeu no campo de defesa. Que saída de bola estranha do time de azul, hein, Jonathan Cook? Mais uma saída errada, né? Mais uma saída errada, equivocada da equipe do Olympique de Marcelo. Que joga muito atrás. Parado. Não tem uma triangulação. Ninguém passa para receber uma bola no facão. O Olympique de Marcelo é completamente perdido no jogo. Ainda não acordou, viu, Sérgio? Enquanto o Nantes jogando muito. E se continuar assim nessa toada, goleada vai pintar por aí. É, dois a zero já nesse começo de primeiro tempo. Primeira parte do primeiro tempo, já está dois. Olha, toca na esquerda para o Zé, que tem uma dificuldade tremenda de chegar perto do gol do capítulo. O time do Marcelo, né? Com a bola tocada não chegou nenhuma vez ainda. Não tem, está faltando a criatividade no meio de campo, né, Sérgio? E a proximidade entre os jogadores, ó. Eles pegam e ficam parados, ó. Ninguém se apresenta para receber. Agora que o doutor Godinho fez a apresentação ali para receber a bola no meio de campo. Mas aí tem que voltar a bola para trás. O Meibach bem marcado pelo Postel, fica difícil. É, e hoje, na dificuldade de sair, de dar um rolê por causa da falta de combustível, o time está praticamente completo, né? Só não está o Capixaba. Por causa disso, é claro, brincadeira, mas o Marcelo só não tem o Capixaba, que é zagueiro, né? É verdade. Que é da defesa. Por causa disso, o Luizinho está ali ajudando na marcação, junto com o Felício, o Zeca pela esquerda, mostrado pela direita. Aí vem embora o doutor Godinho, lançamento para o Meibach, cortou o Giba. Orientado ali pelo Capita, os dois caras não discutindo ali por conta do posicionamento do Giba. Aí a bola na direita para o Marcinho. Rubinho passou para receber, o Marcinho segura um pouquinho mais. Agora sim fez o lançamento na frente para o Rubinho. Felício de cabeça fez o corte. Aí o Godinho. Vindo aqui do outro lado para o Mostardo. O Mostardo pisa na bola, pensa o jogo, toca atrás e é começando com o Luizinho. Luizinho pede aproximação. Fez o levantamento na frente, tentou o Meibach. Cortou ali o Claudio Pastel, a bola voltou para o Jair. Bola na frente, Meibach. Giba completa ali o Camilo, colocando a bola para fora, lateral para o Olympique de Marcelo aqui do lado direito. Vem para a cobrança o Mostardo. Aí o Mostardo fez a cobrança atrás para o Jair, voltou para o Mostardo. Vem na marcação, o Dante escorregou, mas conseguiu fazer o corte. Giba fica com a bola. Deu um chutão para a frente do jeito que deu, a bola voltou para o Felício lá atrás. Godinho faz a finta no Marcinho por dentro. Aí o Doutor Godinho escorregou também. Sai jogando aí o time do Nantes. Aí o Rubinho. O campo está escorregadinho, né, por conta da neblina de manhã. Então está molhado, tem que tomar cuidado. Olha o Camilo batendo em cima da marcação do Luizinho. A bola voltou para ele, na direita para o Marcinho. Aí o Merci de opção aqui, o Dante também. Marcinho vai carregando, virou para o Dante. Entrando em campo ali agora, né, Sérgio? Agora vai dar uma secada no gramado. É, daqui a pouquinho já está, segundo tempo já vai estar bem melhor. A bola se perdeu aqui pela linha lateral, arremesso para a equipe do Nantes. Na verdade, escanteio, né? Ela saiu pela linha de fundo. Dante na cobrança. Vai colocar essa bola lá dentro, na segunda trave. Toque do Marcinho nas mãos do goleiro Gato. Dessa vez fez a defesa com tranquilidade. Mundial Eletrodomésticos, pastel do Cláudio, Emporio Alphaville, Tati Polímeros, Lira Transporte e Logística, Garantia Banco. Todos os patrocinadores da Copa 50 a mais nessa temporada de 2018. Sai jogando aqui o Marcinho no campo de ataque. Tenta fazer a finta na marcação. Mostardo toca a bola para fora. A lateral Alphacor, Segurança e Saúde Ocupacional, patrocina a equipe do Olympique de Marseille. Enquanto a ML, Serviços Financeiros, é patrocinadora do Nantes. O jogo está parado. Vamos para a hidratação dos atletas. Eles vão tomar aquela aguinha ali fora. O jogo está 2 a 0 para o Nantes. Depois a cobrança de arremesso lateral aqui para o Nantes, do lado esquerdo do campo. Ontem o Verdão jogou, né? O Jonathan Cook. O Palmeiras perdeu em casa para o esporte. Um resultado péssimo para o Palmeiras, que se vencesse era líder. Né, Sérgio? E outra, o esporte com a sua proposta que o Claudinei Oliveira colocou em campo. Foi perfeito o esporte. Foi perfeito. As chances que teve, matou. Mas o time do esporte, Sérgio, é muito fraco. Muito ruim. Muito ruim. O Dudu teve chance de fazer o gol do empate. O Keno teve chance de fazer o gol do empate. O Palmeiras, se fosse um time com uma qualidade melhor um pouco, se os jogadores não estivessem tão azarados, talvez teria vencido por 6 a 3. E o Palmeiras no ano que nunca tinha tomado ainda 3 gols no mesmo jogo. O máximo que tomou foi 2 a 0 para o Corinthians na primeira fase do Paulistão. Então, é um trabalho que vem sendo feito do Roger, né? Mas o que acontece com o time dentro de casa é incrível nesse ano. Jogo decisivo. O Palmeiras precisa vencer para alguma coisa, como foi contra o América Mineiro, como foi como esporte. O time vai e não joga bem. Ontem, com 25 mil pessoas no estádio, o Palmeiras não conseguiu vencer. Bom para o Fluminense, né? Que venceu à tarde, às 4 horas, a Chapecoense com dois gols do Pedro. O Pedro que está um monstro, viu, Sérgio? Está fazendo o gol, ele que era da base do São Paulo. E veio para o Fluminense, está jogando muito o Abel Braga, tirando leite de pedra. Muita gente, inclusive eu, pensou que... Aliás, o Abel há algum tempo tirando leite de pedra do Fluminense. Muitas pessoas, inclusive eu, me incluo nisso, pensei que o Fluminense ia brigar para não cair. O Fluminense é o vice de... Ah, mas ainda é cedo, né? Tem campeonato ainda. Ah, olha aí o grilo. O... O... O Flamengo também ganhou ontem fora de casa no Horto, né, Sérgio? Do Atlético Mineiro. Ganhou? Quanto foi? Ganhou 1x0. Você assistiu o primeiro tempo, só o Atlético esmagou o Flamengo no primeiro tempo. É, mas o Flamengo venceu. Bola na traga, o Roger Guedes perdeu um gol de cabeça, não precisou nem subir cabeça no travessão. Eu não me lembro quem fez o gol do Flamengo, Sérgio, mas eu vou pesquisar e vou te falar. O Flamengo no primeiro tempo que eu acompanhei, eu assisti o jogo do Palmeiras inteiro, do Flamengo no primeiro tempo. O primeiro tempo o Flamengo teve uma chance com o Vinícius Júnior, ele tentou encobrir o Vitor, mas pegou fraco na bola. E o Atlético Mineiro jogou em cima do Flamengo, aí depois eu fui dormir e eu tava cansado. Mas o jogo do Palmeiras, o Keno, o último, faltando 10 segundos de jogo, o cara me faz um pênalti ridículo. O Keno, a chance de empatar, chuta na mão do Magrão. O Magrão foi bem, né? Mas ali, Sérgio, pra falar a verdade, só pra concluir, quem fez o gol do Flamengo foi logo o Everton Ribeiro, que era do Cruzeiro. É, foi um gol bonito. Sofreu bastante com o Everton Ribeiro, o Atlético. E hoje temos clássico pela manhã, viu, Sérgio? Hoje é Paraná e Atlético Paranaense, às 11 horas, no jogo do Brasileirão. Vamos ver se o Paraná se recupera, que não venceu nenhum jogo ainda, Paraná e Ceará, né? É, e só pra completar a informação... Ceará enfrenta o Grêmio, ô meu Deus! Só pra completar a informação do Atlético do Brasileirão, Sérgio, o Keno não era pra ter batido o pênalti. Quem tem que bater o pênalti é o Dudu. Dudu é o batedor oficial, não bateu porque o Keno pediu. Tá mal das pernas o Dudu também. É, talvez pelo momento dele, ele que foi liberado pela CBF pra jogar. Ah, é bom senso, né? É, é bom senso também. Então, não resolveu muito também. Essa questão, no segundo tempo a gente fala sobre esse negócio dos jogadores que não podem jogar e tal, a gente conversa sobre isso aí na parada do segundo tempo. Chegada do time do Nantes, fez o corte do Jair. Posso ver o último adendo? Claro. O Rafael Marques é infinitamente melhor que o Davidson. Nossa, bem melhor que o Davidson, bem melhor. Nossa, não tem nem comparação. Aí o Zeca, dominando a bola, tocando na esquerda. Posso fazer outro adendo, Sérgio? Aliás, no final do jogo ele deu entrevista e falou sobre muito o respeito que ele tem pelo Palmeiras e a torcida, né? Ele que praticamente nem comemorou o gol, saiu discretamente, né? Ele falou que respeita muito, que gostou muito da época que jogou no Palmeiras, saiu pela porta da frente, o Rafael Marques, né? Foi preterido, novamente falo, pelo Alexandre, eu acho ele melhor. Com certeza. E só pra fazer um adendo, ouso a dizer, ouso a dizer que o Davidson é o pior atacante que já passou na história da sociedade esportiva do Palmeiras. Ah, um dos piores. Teve gente muito ruim. E o Joe Hino era de doer, né? Não, mas o Joe Hino e o Max eram melhores que ele. Nossa, o Max, meu Deus do céu. O pior, Sérgio. O Max Pardalzinho? Não, o Pardalzinho não, ou o Max mesmo, sem travante ruim, que veio da média de Natal. Ah, eu lembro. Meu Deus do céu. Mas o Davidson consegue ser pior que todos. O Davidson consegue ser pior que o Gabigol, pra você ver o nível dele. Vai Giba, vai Giba! É, o Davidson é realmente... Eu não sei o que o Cuca viu nesse cara aí. O Davidson é tipo o Kazin, talvez é pior até. Não, o Kazin é bem melhor. O Kazin consegue fazer pelo menos a parede ali, o pivô ele faz bem, né? Porque ele é encorpado. Agora o Davidson, meu Deus do céu. Tá jogando ali o Zeca. Prefiro o Meibach no time do que o Meibach. Ah, prefiro o Meibach, mesmo perdendo gol sem goleiro. Tá aí o Felício, que até o Willian perde gol sem goleiro, o bigode, ele é bom jogador. O Sodior não entrou agora, né? Entrou na equipe do Olympique de Marseille no lugar do Mostardo. O Meibach também deixou o campo pra entrada do Pedro Lira. Pedro Lira, exatamente. Pedro Lira no lugar do Meibach e o Sodior no lugar do Mostardo. Aí o Dante, o primeiro gol do Nantes, lançamento pro Rubinho, mas muito forte o lançamento, acabou saindo nas costas. O Rubinho tava esperto, você viu o balu batendo a bandeirinha e ele correu, mas acabou saindo. O efeito que ela pegou não foi o ideal. Aí Felício, na esquerda Zeca. Jair opção pelo meio, domina Jair, perto do círculo central, solta atrás pro Luizinho, vira o jogo na esquerda. Eu não sei se você vai concordar comigo. Eu gosto muito do estilo de jogo do Jair. Se eu não concordar é porque eu estou errado. Não que isso. Eu gosto muito do estilo de jogo do Jair. Eu gosto também. O jeito que ele domina a bola, tranquilidade, acalma, ele levanta a bandeira. Tem qualidade, tem qualidade. É um bom meio de campo o doutor Godinho e o Jair, né? O Zeca, o Luizinho. O Jacir, o Talia. Mas olha o Luizinho. Não dá, né, Sérgio? Olha onde o Luizinho tá, cara. Não dá. Mete o seu Pedro Lina aqui atrás pra fazer a defesa e coloca o Luizinho pro ataque. O time tá perdendo 2x0. É, verdade. Tudo bem, é o primeiro tempo ainda, mas... Agora o lateral mal cobrado pelo Pastel, revertido aqui pela arbitragem. Jair vai na cobrança. Deixou atrás pro Zeca. Aí o Zeca faz a finta na marcação. Lançou lá dentro da área pro Lira. Atrás. Doutor Godinho na trave! Agora boa jogada, né? O Zeca fez o lançamento. O Pedro Lira fez ali o pivô. O doutor bateu, mas bateu na trave. Esquerda do goleiro capita. A bola desviou no meio do caminho. Mas aí no lateral não conseguiu aproveitar. O time do Marcelia é tiro de meta. Primeira boa chegada do Olimpídeo de Marcelia, né, Sérgio? Primeira boa chegada. Primeira chance no jogo. Marcinho tentou o passe. Luizinho bloqueou. Aí Godinho. Demorou demais com a bola. Acabou perdendo. Marcinho recupera. Abra o campo de ataque. Ele é o Marcinho. Se apresenta pra receber o Mershid. Ele segura um pouquinho mais. Solta pro Rubinho. Na esquerda a Giba. Pelo meio o Mershid. Na direita a opção é o Camilo. Tá aí o Arturo. O Arturo do Residencial 6. Lançamento na frente. Fez o corte o Zeca. A bola vai saindo. O lateral é pra equipe do Marcelia. Porque houve desvio do Marcinho. Só de ornão na cobrança. Começa atrás a bola com o Felício. Aí Jair. Passou pra receber o Zeca. O time dele venceu ontem. Zeca é torcedor do Fluminense. Doutor Godinho. Toca atrás. Recomeçando a jogada com o Sodiorno. Passa na frente. Fez o corte. O Dante. Marcinho tentou bater. Em cima do Sodiorno. Ela volta. Camilo deixou sair a lateral. Marcinho foi fominha agora, hein, Sérgio? Quem que era a opção aqui? Qual que era a melhor opção pra ele? Eu acho que aqui na esquerda o Dante e o Rubinho passando, né? Aí o Dante recebendo. Fazendo o giro. Em cima do Sodiorno. Vai embora. Cruzou. Fez o corte. O Felício sai jogando. Aqui é com o Jair. Aí Jair virando o jogo lá do outro lado pro Doutor Godinho. Toque de bola com o Zeca. Doutor Godinho. Passa pela marcação. Tentou o passe. Marcinho recupera. Deixou pro Dante. Pode pintar o contra-ataque. Ele bate. Gol! Do Nantes. Dante, camisa número oito. Marcando o segundo gol dele no jogo. O terceiro do time amarelo. Recuperando no meio de campo. Fez tabela com o Marcinho. Bateu de fora da área. Bateu cruzado. Ainda tocou na bola o gato. Mas não deu pra fazer a defesa. Bola. Entrou no canto direito. Baixo do gato. Terceiro gol do Dantes. Agora 3 a 0. Em cima do Marcélia. Jonathan Cook. Que golaço, né? Gol de quem entende de futebol. De quem sabe jogar futebol. O Dante pegou ali na meia direita. Bateu. Rasteiro. A bola bonito, né? Bateu no ferrinho de dentro do gol. E subiu. É um gol bonito, Sérgio. 3 a 0. O Nantes dominando completamente o jogo. E merecidíssimo resultado. Dante o segundo gol. Golaço. Lateral para o Olimpique. Já cobrado. Aí o doutor Godinho. Tentou o giro em cima da marcação. Tá cercado. Jair é a opção atrás. A passa é pra ele. Mas o Marcinho veio por trás. Ardiloso. Marcinho toma. E vai embora. Vai no contra-ataque. 2 contra 2. Rubinho passa pra GCB. Marcinho. Demorou demais. Se perdeu com a bola. Tirou o Sodiorno. Vem buscar aqui o Dante. Virando o jogo do outro lado. Tudo errado o time do Nantes agora no contra-ataque. O Marcinho demorou com a bola. Acabou perdendo o controle dela ali. Perdeu a bola. O Marcinho não tá bem no jogo. Apesar do Nantes tá ganhando de 3 a 0. Ele não tá se encaixando no jogo. Não sei se tá ansioso pra fazer o gol dele. Não sei o que que é. Mas o Marcinho tem muito mais futebol e capacidade pra jogar dentro de campo. Tá aí Jair. Tocando na direita na passagem do Sodiorno. A marcação está Giba. Sodiorno vira o jogo do outro lado. Luizinho. De novo Sodiorno. Lá na esquerda pro Jair. Dá o domínio. Não foi bom. A bola se perdeu pela linha lateral. Aqui mesmo pra equipe do Nantes. Primeira vez, Sérgio. O que eu vejo aqui é lotada a arquibancada, né? Antes de... De começar o jogo. Chegando a 26 minutos. É do nosso lado aqui. O grilo e o... E o Osmar. O bagulho é louco. 26 minutos do primeiro tempo. O estádio aqui tá mais cheio do que a Vila Belmiro em final de Libertadores. E vem no campo de ataque aqui a equipe do Nantes. Aí o Marcinho colocou lá dentro. Fez a defesa. O gato. Aí você acordou o pitbull, Sérgio. É, ele sabe que é verdade. Sai jogando aqui o time do Marcelo. Aqui com o Luizinho. Giba fez o corte. Bola com o Marcinho. Marcinho fez a finta por dentro. O Sodiorno acompanha. Opa! O Sodiorno chegou junto do Marcinho. Ele pediu falta. Ele veio atrás e disse que não foi nada, não. Sérgio. Segue o jogo. Pois não. Vai lá. A chegada do Marcelo aqui na direita. Jair batendo cruzado. Defendeu o goleiro. Capitã. Pedro Lira tava lá do outro lado. Lembrando que a nossa musiquinha pro Osmar é o bagulho é louco. Osmar, pitbull, cachorro louco. Ele que é torcedor do tricolor do Morumbi. Aí se ergando o câmbio de ataque o Marcinho. Bola atrás pro Dante. Dominando, batendo pro gol, gato! Ela ainda desvia no Luizinho. Boa defesa do gato. Essa vez da frente ali pro Pedro Lira. Que defesaça do gato, hein, Sérgio. Boa defesa do gato. O chutaço do Dante ia pedir música e o goleirão foi buscar lá no ângulo. Aí, Luizinho, agora batendo de fora. Bola, trisca o travessão e vai embora pela linha de fundo. Quase ele acha o ângulo ali do goleiro. O capita do lado direito, hein. Ele bate bem na bola e eu não entendo porque ele tá na zaga, cara. É difícil. O Osmar, o Sérgio, tá aqui do nosso lado. Ele é santista. Torce pro meu Santos. É bonito esse boné do Santos seu, hein. Crise no aquário. Crise no aquário. Olha, tá o Marcel gritando que tá crise no aquário. Que isso, Sérgio. É, porque tiraram a bombinha pra limpar. Tá sem oxigênio. Aí o Mercírio soltou a bola na frente pro Marcinho. Passou o Giba pra receber. Marcinho segura um pouquinho mais. A bola solta na direita. Aí a bola com o Camilo. Meu boné do Santos sabe de quem que eu ganhei, Sérgio? De quem? Gabriel Barbosa. Ah. Gabigol. Que você é fã, né? Não. Aí o Mercírio, batendo a bola de fora da área. Sodiorno no meio do caminho. Bloqueia. Antes que chegasse o Rubinho. Aí o Sodiorno com a bola. Rubinho vai na marcação. Ele toca pelo meio e sai com o Felício. Lá na esquerda o Dr. Godinho vem buscar. Tá aí o número 10 da equipe do Marcélia. Na reta final do primeiro tempo. 3 a 0 para o Nantes. Vencendo com tranquilidade. Dois gols do... Do Dante e um do Rubinho. E agora a falta marcada em cima do Luizinho. Marcou ali o Ronald. Foi absolutamente nada, viu, Sérgio? Foi a mesma coisa que o Marcinho aqui. Chega o Mercírio. Que é isso, meu? Assim veio o Mercírio. Na cobrança da falta ali, o Jair e o Dr. Godinho. Tá saindo o Jair, vai o Dr. para a cobrança. Ó, eu vi o Mercírio gritando com o Ronald. A mesma coisa com o Marcinho lá. E ele tem absolutamente razão. Ele tem razão absoluta. Não foi nada nos dois lances. É, não foi nada nos dois. Mesmo peso, duas medidas diferentes, né, Sérgio? Vai na cobrança. Tá bom, vamos... É o primeiro tempo ainda. Na cobrança de falta, o Dr. Godinho. Virou aqui do outro lado para o Sodiorno. De primeira atrás para o Felício. Começa tudo de novo o Marcélia, né? Nem aproveitou a cobrança da falta. Quando você quiser, análise do primeiro tempo, Sérgio. Aí o Sodiorno. Virando o jogo lá do outro lado. A bola com o Jair. Soltou na frente para o Dr. Godinho, fez o corte. Dante. Ela vai voltar para o Sodiorno. Domina, coloca no gramado. Lá na frente tem Jair e Pedro Lira. O Lira lá na banheirinha, lá. Ele começa atrás, a bola com o Felício. Que vai tocando a bola no time do Marcelo. Você pode fazer a sua análise, então, desse primeiro tempo, Jonathan Cook? Um jogo onde o Nantes engoliu o Olimpíde de Marseille, né, Sérgio? Um jogo que não tem nem o que falar por enquanto. O Olimpíde de Marseille, se quiser alguma coisa melhor no jogo, vai ter que voltar para o segundo tempo ligado no 220. Bem diferente do que jogou o primeiro. Sem as linhas aproximadas. Jogador distante. Bola voltada para trás. Sem criatividade nenhuma. Enquanto o Nantes, mesmo com o Marcinho mal. Jogando muito para fazer mais gols. Aí o Marcinho, dominando. Para ser redimido, bateu em cima do Luizinho. Bola voltou aqui para o Mershid. Ele domina, toca no fundo do campo. Para o Dante, voltou para o Mershid. Olha a chance para o Rubinho. Fez a finta de corpo, não deu para bater. Perdeu ali o ângulo. Luizinho acompanha. Ele solta na direita. Marcinho, cruzamento. Agatou. Na meta, faz a defesa contra a qualidade. Saiu aqui pela direita com o Felício. Aí o Luizinho. Toca para o Jair. Se aproxima para receber o Doutor Godinho. Ele toca atrás. Roubou a carteira do Luizinho. O Marcinho deixou para o Rubinho. Rubinho fez a fita. Limpou. Bate a bola. Explode na marcação do Sodiorno. E vai embora pela linha de fundo. Escantei para o Nantes. O Olimpícico de Marseille parece todo entregue já, né, Sérgio? Olha que é só o primeiro tempo. Ah, na cobrança ele falta? Agora, se o mostardo é gato, o Tomita é também, né? Tomita não tem 50 anos nem aqui nem no Japão. Aí o Giba. Tomita que aderiu para jogar esse campeonato à moda Emerson Shake. Ah, é? Qual que é a moda Emerson Shake? Ah, do Terá e Dard, né? Ah, tá. Tomita no máximo aí... Márcio Albuquerque. É. Márcio Passos Albuquerque. Tomita no máximo aí 30 anos. 32, por aí, no máximo. É, o balão tocada para o Rubinho. E nem que eu estou feliz é a mulher dele, né, Sérgio? Ah, é claro. Nesses comentários, né, Tomita? Aí o Camilo batendo de fora, a bola direto pela linha de fundo. Eu vou abrir aqui uma investigação. Eu vou investigar o Tomita, o mostardo que diz que tem 44, que é a idade da camisa dele. O Marcinho, o Rubinho. Tem alguns caras aí que a gente vai investigar, viu? O Rubão também, Rubens Ney, viu? É, tem uns gatos aí. Alguns aí a gente vai fazer uma investigação. Sou de orno? Sou de orno não. Sou de orno não tá certo. Aí o Jair, tocando a bola pelo meio, Giba bloqueou. Rubinho, pega a sobra, vai embora. Carregando, solta na esquerda pro Marcinho, tá na cara do gol! Gol do Nantes! Marcinho, camisa número 9. Agora sim, recebeu na frente, viu ali o Vão por baixo do Gato. Sem poder fazer nada, o goleiro do Marcelo só viu a bola estufar a sua rede. Quarto gol do Nantes. O último lance do jogo, 4 a 0, Jonathan Cooke. Um golaço, né, do mesmo gol que o Dante, né, no mesmo canto do Gato. O Marcinho com muita tranquilidade. Agora parece que saiu esse peso aí das costas da ansiedade dos gols. Fez o seu gol, 4 a 0, o Nantes muito bem na frente. Com esses 4 a 0, nós vamos para o intervalo da Jajá. A gente volta para o segundo tempo do Nantes. E o Olimpíde de Marcelo é pra você aqui no semcamisa.com. Voltamos para o segundo tempo. Olimpíde de Marcelo, 0, Nantes 4. O jogo tá fácil, né? Nossa, tá uma beleza pro Nantes, né? Agora pro Olimpíde de Marcelo tá complicado. Se empatar esse jogo aí vai ser heróico. Vai ser muito heróico. Bom heróico nisso, hein? O último 3 a 3 que eu vi com a equipe que tava perdendo 3 a 0 foi a própria Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Tava perdendo de 3 a 0 pro Cruzeiro no primeiro tempo e conseguiu empate. Lembra, Sérgio? Ano passado. É verdade. Mas não adiantou muito, né? Depois foi desclassificado, não foi? O Cruzeiro eliminou. Lá, lá, o Palmeiras tava ganhando de 1 a 0 lá no Mineirão e tomou um empate. Depois, no último minuto, o gol do Diogo Barbosa. Ah, o Diogo Barbosa que hoje é jogador do Palmeiras que deu passe pro Keno fazer o primeiro gol ontem, né? Contra o Esporte Recife. Verdade. Esporte Clube do Recife. Que é o time mais ardiloso do Recife, né? É encardido esse esporte. Dá trabalho pra todos os paulistas. Quando vem aqui, meu Deus do céu. Inclusive, já foi campeão em cima do Corinthians da Copa do Brasil em 2008. Saiu jogando o Sodiorno. Vai, Felício! Sabe quem era a reserva do esporte em 2008 quando ele foi campeão em cima do Corinthians da Copa do Brasil? Quem? Reserva do Enilton. Lembra do Enilton jogando o Palmeiras? Palmeiras. Fez o gol aqui no Murumbi. Foi 3x1 o gol dele. Era o Roger, que hoje tá no Corinthians, centroavante. Ele era a reserva do esporte naquela época. O Enilton fez aquele gol salvador, né? Falam que aquele gol do Enilton foi o do título do esporte. É, o Carlinhos Bala falou na entrevista, depois do jogo aqui. Falou que foi o gol do título. E foi mesmo, né? Depois do esporte, gol de 2x0. Aí o Mertid. Tocando atrás da bala com o Claudio Pastel. Na esquerda pro João Leme, que entrou agora no segundo tempo, né? O João Leme entrou aí no time do Nantes no lugar do Giba. Exatamente. Aí Marcinho fazendo o giro em cima da marcação. Dante é opção ali primeiro. E o Mostar entrou no lugar do Jair, Sérgio, no Olimpídeo de Marseille. Meibach saiu, não voltou mais, né? Meibach saiu pra entrada do Pedro Lira, continua no banco de reservas. O que eu não vejo, o Pedro Lira na ataque e o Luizinho na zaga. Totalmente errado isso. O seu Pedro Lira joga bem melhor na zaga, né, Sérgio? Marcinho batendo de fora. A bola foi pra fora à direita do goleiro Gato, que acompanhou. Ela pegou ali a rede do lado de fora com perigo. O seu Pedro Lira que é zagueiro, né? De origem. Não tô entendendo essa formação do Olimpídeo de Marseille. Aí vai com a bola o doutor Godinho. Eita, tocou no pé do Marcinho. Quem recupere vai embora. Aí o Marcinho. Rubinho de primeiro na direita. Camilo batendo cruzado, bateu pra fora. Linha de fundo, tiro de meta. Sai jogando aí o Gato na direita com o Mostardo. Luizinho. Virando aqui o jogo do outro lado pro Godinho. Levanta a bola no campo de ataque. Passou pelo Camilo, debaixo do pé. A bola ficou com o Pedro Lira. Atrás pro Zeca. Zeca pelo meio com o Sodiorno. Bateu em cima do Camilo, que se recupera. Bloqueando a bola, colocando pra fora. Lateral pro Olimpídeo de Marseille na direita. Mostardo vai na cobrança. Vai embora, vai embora. Olha a chegada do Dante batendo pro gol. Gol do Nantes. Hat-trick. Terceiro gol do Dante no jogo. Vai pedir música no semcamisa.com, recebendo a bola no meio. Carregou de um bico nela. De perna direita, no canto direito do Gato. Faz o quinto gol, vai aumentando a goleada do Nantes. 5x0 em cima do Marseille. O que tá acontecendo com esse time de azul aí? Jonathan Cooke. Primeiro gol. Que liberdade do Dante, né? O Dante já fez dois. Tá jogando bem. Olha o Pedro Lira. Não teve domínio. E aí o time ainda do Olimpídeo de Marseille deixa o cara, o homem, sozinho, né? O Dante jogando muita bola. Bateu aquele biquinho. Sem chance pro Gato. Golaço do time do Nantes. 5x0. Tá fácil demais, hein, Sérgio? E acredito que vem mais por aí, hein? Olha o doutor Godinho batendo, defende o goleiro. Capita. Esse é aquele jogo que a gente gostaria de jogar no Nantes, né? Tipo, dá vontade de entrar ali pra jogar pro Nantes. É verdade. Tá fácil demais. Aí o Marcinho. Carregando a bola pelo meio e vai levando. Aí o Marcinho. Na direita, pro Rubinho. Passou o Camilo pra receber. Rubinho tocou na passagem do Camilo, linha de fundo, cruzamento. Passou pelo Dante, pelo Mostarda e vai embora. Só acompanhou ali o goleiro Gato. Movimentação interessante do time do Nantes, né? A passagem do Camilo. E aí o Dante que chega, é o meio, mas chega muito bem ao ataque. Chegou na pequena área. Não conseguiu o toque, né? Claro, mas foi muito boa a triangulação do Nantes mais uma. É com esse placar aí, às vezes o time adversário que tá perdendo por 5x0 vai desanimando. Vai ficando ainda mais fácil pro outro que tá empolgado, né? Um time empolgado e o outro desanimado. Aí dá nisso aí. E agora a falta marcada ali em cima do Marcinho, que vai levar perigo pra equipe do... Não, a falta é para... Para o Olympique de Marseille. O Marcinho perguntou ali pro Ronaldo. Falta minha? O Ronaldo acho que deu o pé alto do Marcinho. Perigo de gol. Acho que os dois foram da mesma forma. É, mas eu, pra falar a verdade, Sérgio, eu acho que o Ronaldo acertou, viu? Eu acho que o Marcinho foi com o pé um pouquinho alto demais. Aí o Marcinho... O Meibach entrou, Sérgio, no lugar do Pedro Lira. É, o Meibach voltou pro jogo aí no lugar do Lira. Lançamento lá do outro lado do Luizinho, foi muito forte pro Meibach. A bola passou por ele e vai embora pela linha lateral. Arremesso pra equipe. Do Nantes, já cobrado. Aí Rubinho. De costas pra marcação do Mostardo. Passou pra receber ele o Dante. Mostardo aperta, Rubinho consegue fazer o giro. Sai o Lão. Sai o jogo. Aí vai embora o Rubinho. Mostardo volta pra marcação. Consegue se recompor. Mas Rubinho bate pro gol, mas bateu pra fora. O Dante pediu a bola pelo meio, o Marcinho na direita. Rubinho pediu desculpas. Foi fominha o Rubinho agora, né? O Marcinho passava sozinho pela direita. O Rubinho tentou o chute. Aí o Sojourno. Na direita, sai jogando ali com o Mostardo. Zeca passou pelo meio. Recebeu. Tá aí, Zeca. Aqui na esquerda tem Luizinho. Na direita, Doutor Godinho recebe. Lançamento na frente pro Meibach. Correu demais a bola. Meibach não alcançou. Doutor Godinho sumidão no jogo, né, Sérgio? Parado no meio de campo, não se apresentando. Não é um bom dia pro time do Olympique de Marseille. Agora a bola tocou no braço do Marcinho. A falta foi marcada, nem reclamou. Tá aí o Zeca. Virando o jogo do outro lado, pra Doutor Godinho. Vai bater, bateu de fora da área. Bateu à esquerda do goleiro Capita. Que só acompanha com os olhos. Tiro de meta pro equipe do Nantes. Vai, cara. Na direita pro Camilo. Camilo joga na frente e na passagem do Marcinho. Foi pra linha de fundo. Rubinho se apresenta pra receber lá dentro da área. Aí Marcinho, o que começa? Cláudio Pastel, dominou. Na esquerda, Rubinho. Taricostas pra marcação. Foi desarmado pelo Mostardo. Recupera ali o time do Marcelo agora com o Doutor Godinho. Passe na frente. O Meibach. Passava na direita. Recebeu nas costas. Mershid pelo meio. Marcinho. Levanta a bola no cabo de ataque. Tiro de cabeça, Felício. Lateral para o Nantes. Na cobrança de lateral lá, o João Leme. Atrás para o Dante. Aqui na direita, pra receber o Mershid. Marcinho. Passou o Mershid pra receber na frente. Aí a bola com o Marcinho. Dominando na meia direita. Vai puxando pelo meio. Solta na frente pro Rubinho. Foi desarmado pelo Felício. Godinho na frente pro Meibach. Fez a finta da marcação. Já se recompôs a defesa do Nantes. Pela direita, a bola com o Luizinho. Bateu em cima do Dante. A bola voltou pro Felício. Batendo de fora da área, lá no Skybox. Que é patrocinador aqui do campeonato. Junto com a Alphacor. Uninter Centro Universal Internacional. GR Segurança e Serviços. Gestor Capital. Noda. Tribo. Firbe. Ticarino. Todos patrocinadores e apoiadores do campeonato. Le Cristal. MVP. Honda Agavilli. Black School. Third It Solution. Micronware. Style Design. Esquadrinha de alumínio e decoração. Gio Mil. Gelato. Já tomou Gio Mil? Gelato? Nunca tomei, mas gostaria de tomar. E se alguém quiser me presentear. Olha a chegada do Meibach. Fez o pivô. Doutor Godinho defendeu o capita. Grande chance do Marcel. E agora no segundo tempo é melhor. O Meibach recebeu. Tava de costas pro gol. Não dava pra bater. Só rolou pro doutor. Mas ele chutou em cima do goleiro. Na verdade é uma defesa difícil. O capita fez... Boa intervenção do capita. É. O capita fez dois lances legais. A primeira ele parou na frente do Meibach. Tirou qualquer opção de chute do Meibach. E depois no chute do Doutor Godinho. O capita fez a defesa com as pernas. Sai jogando aqui a equipe do... Do Marcel. Aí sou o Jordan. Aí Zeca. Zeca vai passando com a bola de perna esquerda. Lançando o campo de ataque pro Meibach. Bola espirrou ali. O Meibach não conseguiu o domínio. A bola saiu a lateral pra Nantes. Vai na cobrança de lateral aqui o Camilo. Jogou na frente a bola com o Rubinho. Zeca na marcação. Ele toca pelo meio. Marcinho. Passa na direita. Rubinho. Fez o corte. O Zeca colocando a bola pela linha de fundo. Mas que estilo do Lira. Meu Deus do céu. Cada dia é mais bonito. Lira. A cada dia é mais bonito. O que você faz pra essa juventude. Esses olhos bonitos seus que você tem. Esse rosto maravilhoso. Obrigado. É um prazer estar com vocês. Mais um dia. Um dia lindo. E... Eu vim a cavalo hoje. Você vim a cavalo? Vim a cavalo. Vim montando em você mesmo, né? Não. Eu cheguei aqui... Eu vim de ônibus hoje. É ignorante, né? Não é ignorante. É ignorante. Eu vim de ônibus hoje. Eu elogio o cidadão e ele fala que o cavalo... Não, mas o cavalo eu elogio, pô. O cavalo tá na moda. Tá bom? É um prazer estar com você aqui. Meu pai jogou bem hoje aí. Eu cheguei agora? Tá jogando bem. Acabou de sair, mas... Seu pai tá jogando numa posição que não é dele, né? Ele é zagueiro. O cara ele pá lá pro ataque, né? Não pode, né, Lira? Não tá muito bem, não. Mas é sempre bom estar aqui de manhã. O pessoal tá cornetando aqui e tá... E, olha lá, vamos lá mais uma vez. O Robson, ele é o goleiro mão de frango. E vamos lá, pessoal. Obrigado. Eu tô gago. Eu acabei de chegar. Acabei de acordar. Obrigado. Acordou agora. Acordou agora. Tá desculpado. O Lira que foi um grosso com o nosso narrador, Sérgio Botanelli. É desnecessário. É o comentário desnecessário. Lateral pra equipe do Nantes. Parece que é fácil, né? Quando o cara pega o microfone, ele trava. Aí o Marcinho vira do outro lado pro Camilo. Aí o Camilo, que saiu da casa de papel, que ele era gerente lá da... 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 Da casa da moeda, né? O Arturo. Virou o jogo do outro lado e virou errado. Da biqueira, Edmo. Da biqueira, não, pô. Lateral pra equipe do... Do... Marcelo. A bola atrás com o Sérgio Diorno. Coitado do Camilo. Aí o Sérgio Diorno, virando aqui na esquerda pro Zeca. Aí o Zeca passa do meio de campo. Bola pelo meio com o Sérgio Diorno. Lá na direita pro Mostrado. Eu não, eu falei nada. Olha aquele gerente da casa da moeda da Espanha. Aí o Dante, né? Esqueiro pro Marcinho. Diz que vai ter a terceira temporada, né? Parece que vai ter no ano que vem. Eu não assisti nem a primeira. É legal, pô. Assiste, vale a pena. Aí a bola bateu ali no braço do Marcinho. Falta já cobrada. Tem pressa o Marcelia. Mas a bola foi bloqueada pelo João Leme. O que é errado, né? Se ele deu falta, bateram com a bola rolando. É, a bola tava rolando, deixou do jeito que deu. Agora ficou um negócio meio várzea. Aí o Doutor Godinho pro Meibach. Tá na cara do gol! Gol! Do Olimpique de Marceli. Meibach, número nove. Pagou aquele gol que ele perdeu sem goleiro na semana passada. Tá pago. Agora sim, parei de te cobrar, Meibach. Tá pago, faz o primeiro gol. O do Marcelo no jogo. Cinco para o Nantes. Um para o Olimpique. Um desânimo danado, né? Aquele gol que parece que não vale nada, sabe? Marcinho batendo de fora. Olha o gato, rapaz. Pegando de perna à direita. Quase a bola passa por ele. Meibach bateu de primeiro. Bateu categoria, né? Bonito gol. Tirou totalmente do capita. Um tapinha, Sérgio. De estilo, hein? Que nojo, Meibach. Pagou aquele gol que ele tava te devendo, Sérgio. Com grande estilo, hein? É um gol que... Não vou falar quem vai colocar o Olimpique de Marcelo no jogo. Porque o Olimpique de Marcelo tá muito mal. É um gol... Pra descontar, né? É um gol de honra do Meibach. Para o Olimpique de Marcelo. É, vamos ver se consegue fazer mais gols, né? Conseguiu descontar e diminuir a diferença. Que eu acho bastante improvável, Sérgio. É, difícil. Olha o levantamento lá dentro da área. Tirou o goleiro. O goleiro gato. E sentiu ali, ó. Sentiu o gato. Olha o chute de fora do Camilo. Fez o corte, o Zeca. Mas adiantou demais a bola. Dante deu um chutão. Bola pra fora. Dante que já fez três gols no jogo vai pedir música. Agora a parada técnica. Os jogadores vão se reidratar. Tomar aquela água básica. Pra voltar pra reta final do jogo. Primeiro tempo a gente falou que ia conversar sobre a... Convocação da Seleção Brasileira, né? Porque o Dudu ontem foi liberado pra jogar... Liberado pela CBF. Que é o seguinte. A FIFA determina que a Seleção convoque 35 jogadores. Só que o Brasil... E esses 35 jogadores, tá escrito lá. Não pode atuar pelos seus clubes até que a Copa do Mundo acabe, né? Até que a Seleção seja eliminada. Acontece que o Brasil, os 12, além dos 23, não vão com a Seleção, né? Eles ficam nos seus clubes que são suplentes. Só que a FIFA não sabe disso. A CBF tem que solicitar a FIFA que libere esses jogadores. Porque eles não vão se apresentar à Seleção Brasileira. Até que alguém seja cortado, caso necessite. E a CBF não sabia disso, cara. A CBF comunicou aos clubes na semana passada. Que o Dudu, por exemplo, não poderia jogar na Copa do Brasil. Porque estava entre os 35. E aí entra aquele jogo e o de ontem. A CBF solicitou à FIFA a liberação dos 12 atletas que não se apresentam. E aí o Dudu pôde jogar, assim como os outros jogadores também poderão, né? O Michael do Grêmio, por exemplo, está na lista. Acho que o Luan também está. O Rodriguinho do Corinthians está na lista. E aí vai poder jogar porque não foi apresentado pela Seleção. É, o que é um absurdo, né, cara? É um absurdo porque... Apesar que o Dudu não mudou nada ontem para o Palmeiras, viu, Sérgio? O Dudu está com a perna danada. Mas o Rodriguinho, por exemplo, faz muita falta se sair do Corinthians, né? É o... Apesar que o último jogo aí contra o Milionário não fez nada também. Não, mas ninguém jogou nada. Ele escolhe o jogo para jogar. Mas o Corinthians jogou bem esse jogo. Independente do Rodrigu. Jogou bem, jogou bem, é. Mal ou ter perdido o jogo. Perdeu todo demais. Foi totalmente diferente do Palmeiras, que jogou pessimamente. Foi péssimo no jogo ontem. Nada. O Corinthians fez um monte de... O Corinthians teve um monte de chances, né? É que o Corinthians foi aquele jogo que criou muito, não fez gol, era para ser 0x0 se o cara não acertasse aquele chute de fora da área, né? Mas não vai ser um golaço. Uma sorte danada, o Milionários. Mas que golaço, né? Golaço. E ele foi consciente, ele olhou... Golaço. E ele bateu meio de voleio, assim, né? Pegando a bola num alto. Foi bonito gol mesmo. Foi a única coisa que o Milionários fez no jogo inteiro. E falando do KCB, é uma irresponsabilidade tamanha, né, Sérgio? Como a entidade maior do futebol brasileiro não consegue saber que tem que avisar a FIFA, né? Que é a maior entidade do mundo. Incompetência, né? Incompetência. Mas também você vê quem trabalha lá dentro, né? Aí fica fácil falar que é uma... Perdão da palavra para o dia, é uma bananagem do caramba. Esse horário não pode falar que é bananão, pô. Não pode. Não pode. É só do meio-dia até as três da tarde. Olha lá, o que eu falei do gato, ele tinha sentido ali o cotovelo esquerdo. Sentiu o quê? O cotovelo esquerdo. O cotovelo. Certo. E aí, a gente fala cotovelo, né, Sérgio? A gente que é de Minas, né? A gente que é de Minas. É, eu... Eu sou de... Cotovelo, cotovelo. Eu sou de... A Kicila você chama de sovaco? Eu chamo de sovaco. Subaca, subaca. É, é. Nós que somos lá de... Subaco. De Curvelo, lá em Minas. Então a gente chama de cotovelo mesmo. Mas é cotovelo, pô. Eu já perguntei porque eu não entendi direito. Aí o massagista ali fazendo uma massagem no cotovelo do gato. Certo. Vamos ver, espero que ele melhore. Até porque tomou cinco gols, mas não tá de todo... Nenhum foi culpa dele, né? Nenhum foi culpa dele. E as bolas que vêm no alto ele segurou, encaixou. Mesmo com o campo escorregadinho, tá bem no jogo... Tá bem, entre aspas, no jogo o gato. É, nesse segundo tempo mesmo ele pegou as duas bolas, né? É. Que isso, Sérgio? As duas defesas que ele fez. Uma do chute de fora ali ele pegou com a perna. Ah, sim. Sérgio Ganaifelício. Na direita a bola com o Jair. Aí Jair segurando, soltando pelo meio. Sogiorno. De primeira na frente. João Leme. Tocou na bola, Sogiorno meteu a sola ali, mas conseguiu ficar com a bola o Merchid. Que categoria do Merchid, hein? Nem vantagem os árbitros deram. Não foi nada, mas foi falta do Sogiorno, né? A bola tocada atrás para o Dante. Sabe o que o Dante fez? Três gols no jogo? Porque ele tá com a chuteira igual a minha, rapaz. O gato fez a defesa igualzinha a minha Nike. Que já tá toda lascada, eu preciso comprar outra. Apesar que eu não jogo mais bola também. Agora caiu ali o Rubinho. Tentativa de chegada ali dentro do ar. O gato cortou e trombou com o Rubinho ali. Claro, sem intenção nenhuma. Mas o Rubinho tá reclamando alguma coisa ali com o Ronald. Mas não foi nada. Não foi nada. O gato foi absolutamente na bola. Aí vai sair jogando aqui o time do Marcelo. Esse é o Diorno. Foi na marcação aqui o Marcinho, toca na bola, coloca pra fora. É lateral pra equipe do Olympique de Marcelo aqui do lado esquerdo. Aí o Sodiorno na cobrança de lateral. Sertou a bola curta com o doutor Godinho. Atrás para o Zeca. Aí o Zeca na esquerda pro Sodiorno. Avançou. Na frente tá o... Agora o... O Luizinho tá lá no ataque, ó. Tá como centroavante o Luizinho. Aqui na defesa está o Felício. Pela direita o Jair na esquerda, o Zeca. E o Luizinho deu uma avançada agora. E agora falta marcado pra equipe do Marcelo. Falta da cobrada pelo Sodiorno. Se posiciona o Meibach aqui do lado esquerdo. O Zeca vai lá pra dentro da área. O doutor Godinho vai chegando por lá também. Pelo jeito o Sodiorno vai chovendo lá dentro. Aí falta a cobrada pelo Sodiorno lá dentro da área. Fez o corte, mas já tava parado o jogo. Mandou cobrar de novo a falta aqui. Aí vai ser cobrada a falta mais uma vez aqui pelo Sodiorno. Dois homens na barreira. Mas tá muito perto essa barreira aí, hein. A barreira tá a dois metros da bola. Aí vai na cobrança o Sodiorno. Autorizado pela arbitragem. Colocou lá dentro. Marcinho, toca de cabeça. A bola vai pela linha de fundo. Escanteio pro Marcelo do lado direito. Vai lá o doutor Godinho na cobrança. Tem três homens lá dentro da área. O Sodiorno pegando a sobra aqui do lado de fora. Aí doutor, colocou a bola lá dentro. Capita, saiu pra fazer a defesa. E já lança o ataque pro Dante. Dois contra dois. Lá do outro lado o Rubinho. Ele tentou a virada de jogo. Felício corta no meio do caminho. Coloca a bola pra fora. Escanteio pra Nantes. Escanteio pra ser cobrado aqui o Dante. Lá dentro da área se posiciona o Marcinho. Rubinho vem receber essa bola curta. Recebeu. Zeca na marcação. Aí a bola com o Dante. Cruzamento na segunda trave. Tocou na bola de peito. O Jair pra recuo. No goleiro gato. Sodiorno. Lançou mais o pastel. Pastel matou a bola ali no peito. Camilo na frente pro Rubinho. A Rubinho fez o giro na marcação virando do outro lado pro Dante. Pastel. Atrás a bola com o Capita. Na esquerda é o João Leme. Tocou na bola de leve, mas ela saiu pela linha lateral. Arremesso pra equipe do Marcelo é na direita. O jogo ficou bem amistoso, né? Depois da goleada formada ali pela equipe do Nantes. É, ficou aquele jogo de combates, né? Aí Jair na direita pro Dr. Godinho. A bola fugiu dele. Meibach tentou pegar sobra. Saiu. A bola saiu. Meibach tentou ali o domínio, mas a bola escapuliu do pé dele. Aí o Capita. Saiu jogando aqui na direita com o Camilo. Mershid. Saiu pra cima pra receber o Marcinho. Pelo meio com o Dante. Dentro do ciclo central. Passou pelo meio e vai embora. Marcinho. Pelo meio. Mershid. O Mershid poderia ter virado e batido. Ele não viu que tava sozinho. Tentou o domínio. A tabela. Escanteio lateral pro Nantes. Marcinho pro Mershid. Ele não percebeu que tava sozinho. É, ele não percebeu. Acabou tentando ali a tabela com o Marcinho. Não deu certo. Recupera o Dr. Godinho na esquerda. Pro Zeca. Opa! Aí o Zeca deu uma apanhadinha da bola ali. O Luizinho ficou na bronca. É, dá pra ter cruzado direto pro Meibach, né? O Zeca tentou dominar ainda, mas a bola escapuliu dele. Esse lance do Zeca é o reflexo do time no jogo, né, Sérgio? Olha o Marcinho recebendo do Rubinho, pintou pelo meio, jogou pro Rubinho, mas aí... Bola esticada demais. Poderia ter batido, né? Não quis ser fominha, tentou a infiltração. Saldo de gol é importante, né, Sérgio? Saldo de gol. Pode fazer o diferencial no final, né? Essa aqui é a última rodada do primeiro turno. Aí o Dr. Godinho passa pela marcação, toca pelo meio com o Luizinho. Tentou a devolução, fez o corte, o João Leme. Aí o Camilo amassia a pelota pro Merchid. Dante. Aqui do outro lado pro Camilo. Passou o Marcinho e o Rubinho. Ele prefere o lançamento pro Rubinho. A bola é boa. Rubinho dominou, Jair acompanha. Rubinho fez a finta, foi pra linha de fundo e pintou. Sexto gol, cruzamento pro Marcinho. Gato! Bola voltou. Marcinho tem o domínio. Fintou pra bater. Tentou mais um passe, fez o corte, o Felício. Grande intervenção do Gato. Outra grande defesa, hein, Sérgio? Aí o Dr. Godinho, né? Esquerda pro Meibach. Meibach segurou um pouquinho mais a bola, e ela salta atrás pro Zeca. Zeca na direita pro Jair. Jair batendo de fora. Explodiu no Dante. Voltou o Dr. Godinho. Bateu pra defesa do Capita. Sojourno fez o corte parcial. Ela voltou. Marcinho fica com ela. Vai embora. Passa pelo meio. Tentou na direita. Passa errado. Olha o Zeca. Vacilou. Marcinho recupera. Na direita pro Camilo. Invadiu o Zeca. Fez o corte. Tá meio sonolento o time do Marcelo, né? Perdendo bolas fáceis, até no campo de defesa. É, o Zeca pelo menos ele se recuperou do que ele perdeu a bola ali, né? Se recuperou ali e colocou pra escanteio. Quando você quiser, Sérgio, análise do jogo, tá? Já temos 25 minutos passados do segundo tempo. Aí Rubinho vai na cobrança de escanteio. Autorizado pela arbitragem. Rubinho bateu direto. Olha, a bola ainda tocou. O travessão vai saindo do outro lado. Quase consegue o gol olímpico, Rubinho. Ninguém se apresentou. Ele falou, vou bater direto pro gol. De três dedos, hein? Boa cobrança ali. A bola ainda tocou o travessão. Luizinho lançou na frente pro Meibach. Pastel na marcação, Meibach. Segura um pouquinho mais a bola. De calcanhar no fundo pro Doutor Godinho. Doutor Godinho não foi. Tá desanimadíssimo, né? O time do Marcelo. Aí tá jogando o time do Nantes na esquerda. Dejou um Leme. Pelo meio com o Rubinho. Atrasa a jogada com o Pastel. Levanta a bola no campo de ataque. Marcinho toca nela. Vai se perdendo pela linha lateral. Aqui mesmo pro equipe do Marcelo. Meibach na cobrança. Deixa atrás pro Jair. Meibach passou Jair e fintou pelo meio. Pois não. O Júnior não consegue pra entrar desse aí. Olha o Mostar. O Mostar tá de volta. Agora ele fez o chute pro gol, mas fraquinho. Defendeu o goleiro. Capita. Pode ir, Robão. Aí Rubinho faz a abertura pro Mershid. Voltou pro Rubinho pelo meio. Olha a chance. Invadiu. Bateu. Gol do Nantes. Rubinho. Marca o segundo gol dele na partida. Num passe do Mershid. Seis para o Nantes. Um para o Olympique de Marsella. Rubinho foi às redes mais uma vez. O jogo que tava fácil, tava ficando cada vez mais fácil de Jonathan Cook. É um gol na triangulação entre Mershid e Rubinho. O Rubinho tomou a frente, ganhou, bateu. E aí fácil demais, né? É a prova do jogo que se o Nantes quiser apertar um pouco, faz mais gols no Olympique de Marsella, que tá totalmente entregue. É, já perdeu chances, né? O Marcinho agora há pouco poderia ter batido, tentou o passe. O Mershid tava sozinho, não viu. Tentou a tabela, não deu certo. Poderia ter mais mesmo. No placar aí. A Izeca fez o corte, mas ainda tem tempo, né? Olha o Mershid. Pro Rubinho, de primeira, pro Mershid. Tá na cara do gol, o gato saiu na bola e tocou nela. Fez o corte ali na bola, o gato. Aí Luizinho, recebeu aqui na esquerda. Avançou, bateu cruzado, capita, fez a defesa. Nessa altura do campeonato a grama já tá mais sequinha, né? Os jogadores não vão mais escorregar. Tá aí o Dante. O sol vindo e indo. Aí o Marcinho, recebendo aqui na direita. Faz a finta no Felício, invadiu, cruzou. Zeca, tirou. Evitou a saída ali o Felício. Conseguiu sair jogando o time do Marsella com dificuldade, mas deu certo. Giba voltou, Sérgio. E travou agora com o Doutor Godinho, ganhou o lateral. E saiu quem saiu ali. Quem saiu foi o Camilo. Camilo. Sérgio, você viu como o Luizinho, quando ele chega no ataque, como já pelo menos tem um lance de chute pro gol, um lance de perigo. O Luizinho na zaga, na minha opinião, é um desperdício tremendo. Desperdício de qualidade. O Luizinho tem que jogar no meio campo e pra frente. Ainda mais quando o time tá perdendo, né, Sérgio? Aí Dante. Artilheiro do jogo, soltou na frente pro Rubinho. Tentou o Marcinho, fez o corte, o Zeca. Jair. Pega só pra soltar atrás. Felício. Tirou do jeito que deu. Tava apertado. Voltou pro Rubinho. Na frente, pro Dante. De costas e calcanhar pro Rubinho. Olha a chance do terceiro dele. Gol do Nantes. Rubinho. Camisa número 10. Um passe do calcanhar do Dante. Ele bateu cruzado de perna canhota. Canto esquerdo do gato. Você confere no replay o sétimo gol do Nantes. O terceiro do Rubinho. Também vai pedir música. Teremos duas músicas no jogo, hein? Sete para o Nantes, um para o Olímpico de Marcelo. Duas músicas no jogo. E mais um golaço, né? Do time. Outro gol de triangulação, Sérgio. Gol que todo treinador gosta de ver, né? Bola no pé, passe no pé de um, passe no pé do outro. Tabelada. Tabeladinha. De calcanhar aquela parede. E o chute do Rubinho, sem chance pro gato fazer, né? Olha o Meibach recebendo na frente e perdendo o gol. Ele perdeu de propósito, porque esse placar 7x1 é clássico, né? E sem chance pro gato, o golaço do Rubinho. 7x1 te lembra o quê? 7x1, Vitória e Palmeiras. É a Alemanha. Foi 7x2, né, Vitória e Palmeiras. Ah, é verdade. Você tá com essa camisa, né? Eu tô com a camisa da Alemanha, rapaz. Olha, sem querer o placar de 7x1 agora me lembrou. Mas não tem problema não. Acho que o Nantes viu minha camiseta. O Brasil se ano devolve. Ô, Sérgio. Inclusive o Santos também já tomou 7x1 em 2005, né? Que isso. É o time do patrão. Olha a chegada do Giba, dominando a bola aqui pela direita. Vai tentar o cruzamento. Tira dali o mostardo. Pois não. Quando você quiser a análise, Sérgio. Pode fazer. Agora, aproveite. Temos 30 minutos, aliás, passados. Um jogo fácil pro Nantes, né? Um jogo que o Nantes dominou desde o primeiro tempo até o segundo. Tem aquela oscilação de cair quando o jogo já tá muito fácil. Tira um pouquinho do pé. Mas o Nantes foi infinitamente superior hoje ao Olimpíaco de Marseille. Placar merecido. E o garoto atento do jogo, hein? O garoto atento é pra ele. Tá pensando aí. Lateral pra equipe do Marseille. Aí já tem. Já tem? Já? Daqui a pouco você fala. Olha o Jair. Dominando a bola aqui na meia esquerda. Toca atrás para o Zeca. Passe na frente ali pro Luizinho. Claudio Pastel acompanha. Luizinho tenta a finta. A bola espirrou. Sai jogando o Giba. Garoto atento do jogo. Três gols e uma assistência de calcanhar aí, né? Dante. O camisa número oito é o garoto atento de hoje, Sérgio. Ali o Merchide recebendo na frente. Sentou o passe de primeira. Corte ali do Mostardo. Na direita a bola com o Felício. Virando o jogo aqui do outro lado pro Doutor Godinho. Passe muito forte. A bola saiu pela linha lateral. A remessa pra equipe do Nantes. Aí a bola com o Rubinho. Tocou pro Dante na meia direita. Merchide tá livre lá no fundo do campo. Bola é pra ele por elevação de cabeça. Gato defendeu. Tentou surpreender ali o goleiro Gato. Sai jogando com o Felício. Meibach. Passe de primeira. Luizinho. De novo pro Meibach. Fez a tabela. Doutor Godinho. É opção pelo meio. Tem dois em cima dele. João Leme foi lá. A bola saiu. Lateral para o Marcelo. Já cobrado. Luizinho. Pediu falta. Arbitragem disse que foi nada. Sai jogando ali. Tomou uma barrigadinha ali do Claudio Pastel. Mas segue o jogo. É que o umbigo do Pastel fica meio metro ali à frente do corpo dele. Ele acaba não percebendo. Encostou ali no adversário. Umbiguinho. Aí a arbitragem apita. Fim de jogo. Sete para o Nantes. Um para o Unipique de Marcelo. Valeu Jonathan Kuk. Um abraço para você. Abraço. Um abraço aos telespectadores do SemCamisa.com. E vamos para o campo para saber o que o Rubinho quer ouvir. O que o Dante quer ouvir. Os dois fizeram três gols. Vamos aos pedidos aqui do SemCamisa.com. Estamos aqui com um dos artilheiros do jogo. Hoje você foi escolhido garoto atento. Parabéns pelo jogo de hoje, Dante. Que é a assistência de calcanhar. Quero que você fale dessa vitória que foi construída facilmente. Seus gols. E principalmente a música que você vai pedir aí, né, Dante? A música do Raul Seix aí. Já que a situação está difícil. Qualquer uma delas aí. E a gente... Hoje deu tudo certo, né? Tem dia que dá errado, ele deu certo. Legal, foi bom. O time acabou encaixando aí. Tá bom? Obrigado, gente. Valeu. Valeu, obrigado, Dante. Parabéns. Aí o Dante pediu Raul Seixas. Valeu, galera. Chegando no campo de ataque, passou pelo Mostardo, vai embora, invadiu, bateu. Gol do Nantes. Dante. Assim o Recupera, deixou pro Dante, pode tentar contra-ataque, ele bate. Gol do Nantes. Olha a chegada do Dante, batendo para o gol. Gol do Nantes. Terceiro gol do Dante no jogo. Vai pedir música no Sem Camisa.com, recebendo a bola no meio. É, estamos aqui com um dos artilheiros do jogo, junto com o Dante, Rubinho. Você é sempre artilheiro, né, Rubinho? Hoje guardou mais três. Quero que você fale dessa vitória, que foi importante e até fácil construída, dos seus gols. E pede a sua música aí, Rubinho. O que você vai querer ouvir vendo os seus gols, aí os três gols que você fez no jogo? Ah, cara, o detalhe é o seguinte. Comecei um parto ontem, 10 da manhã, e terminei hoje, 6 da manhã. Quase 24 horas e vim direto. Acho que o segredo é esse, não dormir. Ou fazer parto, né? Ou fazer parto. Fala aí, Rubinho, dos seus gols importantes, bonito até. E qual música você vai pedir aí pra rever esses três gols aí no Sem Camisa.com? Não, os gols foram legais, mas quem jogou muito foram eles. Deixaram na cara do gol, aí fica fácil, né, cara? Fica fácil. Aí é só pra meter pra dentro. E a música que você vai pedir aí no Sem Camisa? Vai ser um replay da outra, porque eu só sei esse pagode aqui. Qual que é? Pula do direito, da rua direita, olhando as vitrines coloridas, eu abri. É o Rubinho até com parabéns, Rubinho, valeu. Pediu os originais do samba aí pro Rubinho. Valeu, galera, Sem Camisa, ponto. Agora o pior que ele é o pé, olha a tomada de bola do Rubinho. Gol do Nantes. Saída de bola equivocada da Marcela, agora no pé do Rubinho. Primeiro xídeo, voltou pro Rubinho pelo meio, olha a chance, invadiu, bateu. Gol do Nantes. Rubinho, marca o segundo gol dele na partida, num passe na frente pro Dante de costas, e calcanhar pro Rubinho, olha a chance do terceiro dele. Gol do Nantes. Rubinho, camisa número 10, num passe que é calcanhar do Dante, aí ele bateu cruzado de perna canhota, canto esquerdo do gato, você confere que veio o sétimo gol do Nantes. Obrigado. 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 Obrigado.